Música Se a teuda estou segura em tuas mãos, nada temer Oh, tu és santo, oh Senhor Oh, tu és santo, oh Senhor Só em ti confiarei, eu nada temer Em frente eu virei, pois eu sei que me prestas E um dia voltarás, e o céu vai nos cruzar Pra sempre reinarás, aleluia A salvação e a ti te renderei Se a teuda estou segura em tua mão, nada temer Oh, tu és santo, oh Senhor Oh, tu és santo, oh Senhor Só em ti confiarei, eu nada temer Em frente eu virei, pois eu sei que me prestas E um dia voltarás, e o céu vai nos cruzar Mas sempre reinarás, aleluia A salvação e a salvação e a salvação e a salvação e o céu vai nos cruzar Em frente eu virei, em frente eu virei, pois eu sei que me prestas E um dia voltarás, e o céu vai nos cruzar A salvação e a salvação e a salvação e o céu vai nos cruzar Vem Jesus Vem Jesus Para ganhar a hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Amém.